Obrigada a todos pela presença, queria agradecer muito o convite do professor Raoni, do IAT para passar aqui com vocês e a Universidade Federal de Minas Gerais pelo patrocínio desse evento. Eu sou a doutora Marcia Macedo, sou pesquisadora do Instituto Woods Hole Research Center, que é uma ONG de pesquisa acadêmica dos Estados Unidos, baseada perto de Boston, e também sou pesquisadora associada do IPAM, o Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia. E a minha entrada nesse assunto é bem interdisciplinar, estou me sentindo em casa aqui, porque eu comecei como ecóloga e na biologia da conservação, e ao longo do tempo, com as perguntas que eu fui me interessando, eu comecei a entrar um pouco no tema de mudanças climáticas, por causa da interação da vegetação nativa, da floresta e as mudanças climáticas regionais e globais. Então, só para te dar um contexto um pouco da minha entrada, do meu viés nesse assunto. Bem, eu gosto de começar com esse mapa, que é um mapa de biomassa. biomassa, ele é feito com dados do Woods Hole, biomassa, a densidade de biomassa acima do solo, e colocado em termos topográficos. Então, onde você vê áreas que parecem montanhosas, é porque tem muita biomassa. E logo você vê que as montanhas estão todas nos tropos, e que o Brasil, e que o Brasil e a Amazônia, em particular, tem a quantidade maior de biomassa no planeta. E essa floresta amazônica, que atravessa nove países, não só o Brasil, mas o Brasil tem 60% da Amazônia, ela armazena dez anos de carbono, dez anos de emissões globais de gases de efeito estufa. Então, tem um papel muito importante em si, em sebrar esse carbono. E, por outro lado, essa biomassa é possível justamente por causa do clima. Então, essa animação são dados do MODIS, que é um sensor, um satélite, né? E é a produtividade primária bruta. Logo, você vê que, outra vez, os trópicos têm a biomassa maior do planeta, e isso aqui mostra a sazonalidade, né? Você vê que, não só é mais escuro, tem a biomassa mais alta, mas também mantém essa biomassa ao longo do tempo. Então, ela fica inchada o ano todo, enquanto o hemisfério norte tem uma produtividade alta durante um período curto, e ela encolhe durante o inverno, né? Então, isso por quê? Porque os trópicos têm muita entrada de energia solar e a capacidade de segurar a umidade e de sustentar essa biodiversidade. Outro olhar dos mesmos dados climáticos. A precipitação aqui no eixo Y e o índice de intensidade de seca, que é basicamente a demanda hídrica do sistema. Só essas duas variáveis preveem a distribuição de toda a vegetação dentro dos biomas no Brasil. Então, a gente vê em azul a área aqui, no lado direito e em cima do gráfico, a área mais úmida, né? São todos os pontos onde tem a vegetação amazônica. O cerrado tem uma precipitação menor e uma espessura maior da intensidade de seca. E a caatinga, aqui embaixo, com um nível de precipitação muito baixo e muito árido. A intensidade de seca em algumas áreas é muito forte. Eu queria explicar esse gráfico. Você vai ver uma versão dele várias vezes ao longo da apresentação. Então, só ressaltando que essas mesmas duas variáveis vão mudar. A gente sabe que a temperatura global até o final do século vai mudar bastante. E na América do Sul, entre 1,5 e 2 graus Celsius, provavelmente. E, ao mesmo tempo, a precipitação também vai mudar. Vai mudar menos, mas o que acontece? Se você muda a precipitação um pouco e muda a temperatura muito, você aumenta aquela demanda hídrica. Então, a tendência é mudar esse espaço climático. Eu queria parar aqui só para falar um pouco da Amazônia, porque eu vou falar bastante da Amazônia. Eu poderia também fazer a mesma análise para o cerrado, mas a Amazônia, como tem um porte grande em termos de importância climática, vai ser o foco do resto da apresentação. Ela é um tesouro para o mundo. Ela abrange metade das florestas tropicais remanescentes do planeta. Como eu falei, ela armazena 10 anos de emissões de gases de efeito estufa anuais. E ela está ainda 80% conservada, pelo menos floresta em pé. 20% essa área amarela já desmatada, principalmente para agricultura, pecuária e outros usos antrópicos. E a biodiversidade desse bioma é fantástica. Só para um fato que eu gosto de jogar, é que uma árvore da Amazônia pode ter tantas espécies de insetos quanto o país inteiro da Inglaterra. E a gente nem sabe o que tem. Toda vez que a gente olha com cuidado, a gente acha uma espécie nova de passe, uma espécie nova de sapo, que não é conhecida para a ciência. Então, destruir essa floresta não só é emitir carbono, como também destruir uma biblioteca de possibilidades, espécies que ainda não foram catalogadas, que podem ser futuras curas para doenças, materiais novos, enfim, soluções para a sociedade. E também, lógico, é uma fonte importante de proteína e de alimentos, de dinheiro, vamos dizer, para as populações. Existem 30 milhões de pessoas morando na Amazônia, não é um espaço vazio. Existem várias cidades grandes, duas cidades de 2 milhões de habitantes e 400 povos indígenas, com tantas línguas e um papel importante também na conservação dessa floresta. Então, só um pouco de contexto. Uma coisa que muitas pessoas não apreciam sobre a Amazônia é que ela é crucial e vital para a estabilidade climática não só do Brasil, como do mundo. Isso aqui é uma foto que eu tirei numa torre de fluxo, uma torre de 80 metros, que deixa a gente medir a troca de galas em cima do doceol da floresta. E ao longo de quase uma década agora, medindo esses fluxos, a gente aprendeu três coisas. A primeira é que essa floresta faz a chuva, ela traz a chuva para a região. Uma árvore grande amazônica recicla 500 litros de água de volta para a atmosfera cada dia. Multiplica 500 litros por 390 bilhões de árvores na Amazônia inteira. E é uma quantidade gigantesca de água. São 50 lagos Paranoá, que é o desagratório que abastece Brasília. Por dia. Voltando para a atmosfera. Essa evapotranspiração da floresta tem um efeito colateral, vamos dizer, que é o resfriamento da terra. A floresta não só bombeia água para a atmosfera, como ela resfria a terra em até 5 graus Celsius. Que é um serviço ecossistêmico fantástico no planeta que está aquecendo. E outro efeito colateral. Enquanto ela evapotranspira, respira e cresce, a floresta também absorve carbono, absorve carbono. Uns 10% das emissões globais de gases de efeito estufa por ano. Outro serviço super importante no planeta que está tentando diminuir a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. Isso aqui é um vídeo, imagina, que está circulando, que mostra o vapor d'água. Não nuvens, mas o vapor d'água. A circulação de vapor d'água. E só para mostrar que, outra vez, os trópicos são super importantes na circulação de vapor d'água no planeta. E que a chuva, o vapor d'água, a unidade que é criada aqui na Amazônia, é carregado centenas de quilômetros para os centros populacionais maiores da América Latina, São Paulo, Rio, Brasília. E também, ao longo desse trajeto, irrigam áreas grandes de agricultura. Então, não só chove água, quanto dinheiro, comida. Porque aquela agricultura é o motor da economia do Brasil, 40%, 30% do PIB. E fornece comida para consumo doméstico e para exportação. Então, o que a gente tem é um ar-condicionado, elegante, sofisticado e 100% de energia solar, 100% renovável. E está funcionando agora para a gente, aqui. A má notícia, essas florestas estão aqui, como já foi colocado antes, né? Existem vários vetores de desmatamento. E parece que esse ano a gente voltou uma década atrás, em termos da quantidade de desmatamento, né? Atividades legais e ilegais de vilagem, mineração, exploração madeireira e expansão da agricultura. Se a gente somar esse desmatamento com o fato que as mudanças climáticas já estão em andamento na região, a Amazônia está cada vez mais quente e seca, a gente tem um desafio muito grande. Esse desafio é enorme e tem muitas pessoas, a gente vai falar, eu acho que é o ano do dia e semana que vem o mundo vai falar sobre essa questão em Madri. Existem vários possíveis caminhos. O que eu quero colocar aqui é que nenhuma dessas soluções é viável sem a floresta amazônica em pé. Então a gente começa por aí, a gente tem uma das soluções na mão. E essa solução, a questão do desmatamento na Amazônia, é fatível, de certa forma. Então, se a gente tem o Brasil, 850 milhões de hectares, metade da área é a Amazônia, metade dessa área é terra pública, dividida em áreas protegidas, incluindo aqui terras indígenas, unidades de conservação de uso integrais e de uso sustentável. E existe, isso é um estudo do IPAM, recente, 63 milhões de áreas não destinadas. São terras públicas que não têm um destino definido ainda. E eu vou voltar para esse ponto. E aí, um quarto, mais ou menos, da Amazônia é a terra particular. Propriedades privadas que são divididas entre grandes e médios produtores e pequenos produtores. Ou seja, 80% da Amazônia em, basicamente, quatro atores. Talvez cinco, né? Porque eu acho que povos indígenas e povos tradicionais são distintos de vocês. Mas, pelo fato de ser terra da União, eu coloquei junto aqui. Mas, o fato é que a gente tem que interagir, tem que entender a realidade de cada um desses e ajudar a encontrar uma transição para eles que não envolve o desnatamento. E isso é, depois de décadas trabalhando na região, a gente sabe mais ou menos como fazer isso. A questão é o híptido político e a motivação de cada um desses atores para agir. Então, o nosso approach é basicamente esse. O Instituto IPAM e Woods Hole, basicamente, faz ciência, tenta entender o sistema para ter os fatos sobre como ele funciona e poder colocar isso na conversa da sociedade. Com base nesse conhecimento, a gente pode identificar os riscos e as oportunidades de mudar o futuro da Amazônia, engajar cada um desses atores que eu falei de maneira estratégica e implementar mudanças. Muito simples, mas eu estou colocando que a base para a gente, principalmente do Woods Hole, é a ciência qualificada. Então, o desafio é comunicar para a sociedade que tudo já mudou. E isso é um desafio grande. Esse é um editorial da Naomi Orestes, espero que ela fale mais hoje à tarde, que coloca a ideia que a gente organiza a sociedade com a base de uma suposição que não é mais realista, que é a suposição da estacionalidade, que é a gente olha para o passado, a média do passado, para se planejar para o futuro. E na economia, no clima, em muitos setores, isso não é mais uma suposição realista. A gente tem que ter novos meios de visualizar o que está acontecendo e de achar novos caminhos. E aí eu queria te dar três exemplos de como essa suposição já não é mais real. Um deles é o seguinte, as mudanças climáticas já chegaram, a gente já vê uma mudança nos biomas e na vegetação na América do Sul. Isso aqui é basicamente aquela mesma figura dos biomas que eu mostrei antes, só que dividido em termos de quão árido é a área. Então, as áreas rosas são áridas e hiperáridas, e as áreas de verde escuro bem unidas, com uma chuva acima de 1.700 milímetros por ano. E outra vez, aqui é seco e aqui é úmido. Então, o movimento para a esquerda ou para baixo, isso significa que aqui está ficando mais seco, a demanda hídrica está aumentando. Então, se a gente for, isso aqui é 1950, 79. Ops! Se a gente vai para frente, a gente vê que já houve um movimento até o final da última década, que já estamos numa situação em que a Caatinga e algumas áreas do oeste da América do Sul estão entrando em espaços climáticos que nunca existiram na região, comparáveis com o deserto do Saara, por exemplo, e que a tendência é piorar. E olha que essa região aqui é onde a maioria da agricultura do Brasil está acontecendo. Então, isso é um desafio grande. Agora, dois estudos científicos que saíram nas últimas três semanas. Um mostra que o VPD, que é o déficit de pressão de vapor d'água, que é outro índice de demanda hídrica, que já aumentou. A gente vê que de 1987 para 2016, a demanda hídrica, esse amarelinho aqui, já aumentou expressivamente numa área grande da América do Sul. E não é só por causa dos gases de efeito estufa, mas também por causa de aerossóis de queima de biomassa e desmatamento. Então, isso já indica que existe um feedback positivo entre a mudança na vegetação e as mudanças climáticas, que tende a intensificar. Um estudo que saiu agora há pouco, que o professor Marcos Costa é coautor, mostra também que a estação chuvosa no sul da Amazônia já mudou de 1998 para 2012. Houve um atraso no início da estação chuvosa entre cinco a sete dias e diminuiu a duração do período chuvoso entre 12 e 42 dias, ao longo de 15 anos. Isso interage, lógico, com ciclos de anínio, ciclos normais climáticos, mas explica a maioria da variação. Ou seja, o desmatamento que já teve hoje já está afetando o regime de chuvas. E está afetando justamente o período de chuva que é super importante para a agricultura e também afeta um monte de outras coisas. e só fazendo o mesmo ponto outra vez, aquele mesmo gráfico, precipitação e densidade da seca, os pontinhos pretos são todos os pontos onde havia agricultura, cultivo mecanizado em 2016. E esse polígono preto mostra a área delineada de onde existia. Só para mostrar que a área já está, a agricultura já está tendendo para lugares, o local, o atual de agricultura já está tendendo para ficar mais seco e ter uma demanda hídrica maior. Então, a gente, e justamente pior aqui, naquela região que eu mostrei antes, da Caatinga e o leste do Cerrado. Ou seja, a gente está expandindo, e eu acho que o professor Marcos vai falar mais sobre isso, ele está expandindo em regiões que já estão sob estresse de mudanças climáticas e a tendência é piorar. Então, o desafio nesse contexto todo é controlar a degradação e o desmatamento. Por quê? Porque manter a vegetação nativa compra tempo. A gente tem uma janela para resolver o problema de mudanças climáticas globais. e é um problema enorme. Mas as florestas ajudam a mitigar esses impactos e seguram essa janela aberta por mais tempo. Se a gente desmata, o problema é hoje. 5 graus Celsius, a diminuição da chuva, etc. Se a gente consegue conter a degradação e o desmatamento, a gente consegue comprar um pouco de tempo para resolver, achar essa solução global. Um problema é que a degradação florestal aquela floresta em pé não é 100% itata. Tem vários processos que levam à degradação florestal. Então, essa área, os pontinhos em preto aqui são áreas que foram desmatadas completamente. E os laranjas e amarelos são áreas que têm alguma perda de biomassa ao longo de 12 anos. São perdas pequenas, mas em áreas extensas. Então, acaba sendo expressivo a quantidade de carbono que é perdido. Então, só para mostrar outra vez, você pode ter uma floresta totalmente intacta ou uma floresta que, mapeada, parece uma floresta, não é desmatamento, mas que ainda tem, sofre alguma perda de biomassa ou uma floresta completamente desmatada, onde não sobra basicamente nada. E a gente pode olhar, voltando aos atores, a gente pode olhar a porcentagem de desmatamento e degradação por ator. E logo a gente vê que as terras indígenas e as unidades de conservação têm esses números aqui, são a quantidade de carbono perdido, de emissões de carbono por área, foi relativamente pequeno. e se você soma com o que foi absorvido, está quase em balanço. Então, eles estão, sim, tendo um papel fundamental em conservar a floresta. E a perda que houve é principalmente a degradação. Já nas não destinadas, que são áreas que estão sem definição, a gente vê que tem uma área bem menor e tem uma perda de biomassa, principalmente por causa do desmatamento, e nas outras áreas, o desmatamento expressivo. São as áreas onde realmente tem bastante desmatamento. Então, a gente já consegue entender o que está acontecendo no território inteiro em termos dos atores, que é a informação que a gente precisa para definir uma estratégia para cada um. Aí, só um exemplo do Xingu, que é uma área que eu trabalho muito. Aquela torre que eu te falei de fluxo fica mais ou menos aqui. Isso aqui é a Bacia do Alto Xingu. Então, pensando só num parque indígena do Xingu e naquela Bacia do Xingu, isso aqui é um estudo do Divino Silvério, também do IPAM, que mostra que essas transições de floresta para outros usos têm um impacto na temperatura. A temperatura aumenta simplesmente por causa dessa mudança. E que já tem uma mudança na temperatura regional expressiva por causa do desmatamento que já ocorreu. Agora, olha aqui. Esse verde é a temperatura dentro do parque indígena do Xingu. Ela não muda. Ela fica em torno de 27 graus. Você vê a variação interanual, mas ela tem o efeito de resfriar a região. Já as áreas fora do parque, 3, 4 graus mais quentes do que a área florestada. e aquela área florestada está trazendo a temperatura regional para baixo, na média, diminui. E tem alguns estudos que estão em andamento que mostram que também ajuda só o fato de ter essa floresta e esse efeito de resfriação, de resfriamento, ajuda na produtividade das das lavouras da agricultura. E o mesmo gráfico, estou me repetindo, mas só para mostrar que o Xingu está indo para o mesmo caminho. Ele já sofreu, já está mais seco do que ele era e uma pequena diminuição na precipitação, mas principalmente na temperatura, que já deixa tudo mais seco. E se você dá um zoom, um detalhe, isso aqui são os cenários do futuro, então o passado, mais ou menos o que a gente vê hoje e o que o futuro com as emissões altas, os cenários altos de emissão seria. As centros extremas, que estão cada vez mais frequentes, já estão no futuro, basicamente. A gente já tem um gosto do que o futuro será na média, ou melhor do que a média. E foram anos onde teve perda de safra, teve fogo descontrolado, um monte de problemas na região. Então, uma palavra sobre fogo, que é uma coisa que é uma nova realidade na região, que a gente tem que aprender a manejar agora que o passado não é mais o que prevê o futuro. Isso aqui, só para ressaltar que é uma área que não queimava, dentro da floresta, pelo menos, não queimava antes de 2006. E, em anos de seca, aqui em 2007, 2010, teve um aumento na área queimada muito grande, que é relacionado àquele índice de seca que eu comentei antes. E está aqui o Xingu e a região que ele representa. Então, é uma região mais seca? É, mas tem uma região muito grande que está sofrendo padrões parecidos. Então, desafio, como prever e evitar o fogo descontrolado na bacia do Xingu e em outros ambientes? Isso aqui é uma foto que eu tirei em 2015, que foi um ano que teve bastante pouco, que escapou. É dentro da reserva. E é uma coisa que os povos da reserva do Xingu estão tendo, é uma nova realidade que eles estão tendo que se natar. Porque sempre se usou fogo para preparar as roças e nunca escapou. E agora eles estão tendo que rever o uso do fogo e encontrar novas práticas e novas maneiras de manejar o seu território. E só ressaltando que a gente tem como prever, com certa certeza o que vai acontecer no futuro e que a tendência é a temperatura subir e a precipitação ficar mais ou menos estável. E a gente tem também ferramentas agora que podem prever o fogo um ano ruim de fogo, um ano pesado de fogo, é intenso de fogo, três, quatro meses na frente. Então, a gente tem ferramentas que podem ser usadas para planejar melhor e para dar apoio a essas áreas e diminuir a área queimada. Está aqui o Divino, que foi o ator daquele estudo igual o branco, que são também pesquisadores do IPAM, que já tiveram várias reuniões com esses dados e essas produções de fogo com o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso. Estão também tentando desenvolver novas estratégias, novos meios de lidar com essa realidade e tentar evitar o fogo descontrolado. E, em certos momentos, o governo nacional também ajudou ali na região e outros com base nessas alertas de fogo. sabendo que vai ser um fogo intenso, contrata mais brigadistas e ajuda a combater e reduz os impactos do fogo. É a nova realidade. Agora, uma oportunidade. O Brasil tem essa lei linda e maravilhosa, que é o Código Florestal, que já, no cumprir da lei, vai ajudar muito em atingir as suas metas climáticas e em manter as florestas, recuperar as florestas e mitigar os eventos de impactos climáticos globais. Aqui, o mapa de biomassa outra vez e outra forma. É a biomassa atual, em 2016. A gente consegue, com base naqueles dados climáticos, estimar a biomassa potencial, a capacidade de suporte de biomassa, dado os dados climáticos, e a diferença é o potencial de restauração. Então, houve desnatamento? Houve, mas tem aqui, a América do Sul e o Brasil em particular, tem uma capacidade de restauração muito grande, apesar das mudanças climáticas. Ela tem um potencial e isso pode ajudar não só no cumprimento do Código Florestal, como nas metas dos NDCs do país. Então, isso é uma boa notícia. E outra boa notícia é que a biodiversidade pode ajudar. Esse é um estudo que saiu ano passado que mostra que as andas e outros dispensores, mas esse foco nas andas, ajuda, gosta de ambientes degradados e ajuda muito na dispensão de sementes e pode ser uma solução natural para ajudar na recuperação dessas áreas degradadas. Então, eu vou concluir, eu não tive tempo para dar isso, desculpa, mas eu acho que todo mundo deve reconhecer. Eu ando diante de todos esses desafios meio filosóficos e pensando em como dividir esse monte de problemas em coisas que a gente não pode mudar no curto prazo, pelo menos não sozinhos, a gente precisa da cooperação mundial para conseguir realmente acabar com as mudanças climáticas e a coragem para mudar as coisas que a gente pode, que são as coisas aqui no nosso hospital, na Amazônia, no Cerrado, etc. E a sabedoria e a missão para saber a diferença e fazer alguma coisa sobre as coisas que a gente pode mudar. é isso. Queria agradecer muito a atenção e, não sei, se tem tempo para perguntas, mas estou à exposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto